Voltei galera, tá meio escuro aqui no meu quarto Tá meio escuro aqui no meu quarto, mas Eu tenho que desligar a câmera aqui Eu vou só falar gente, eu não vou gravar não Porque tá escuro no meu quarto aqui Eu vou jogar muito escuro Vamos galera, como eu falei, eu acho muito ruim no fufado Vamos ver se agora eu mato alguma coisa Vamos tentar matar a luna Que bug galera, que bug Bugou ali gente, bugou, bugou, bugou Desculpa, eu falei errado, deu bug aqui Mas bugou ali galera, como vocês viram Vou marcar aqui na Factory Vou trazer um novo bug na Factory Um... 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 Matem, 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 tá bom Vamos lá. 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 Vamos lá.